Música Quinta-feira ainda chuvosa em Cachoeira do Sul e a previsão é de que o tempo melhore a tarde até com aberturas de sol temperatura mínima 14 graus e a máxima deve chegar aos 20 sexta-feira tem sol com nevoeiro ao amanhecer a tarde tem forte presença de nuvens temperatura mínima 11 graus e máxima 21 sábado tem sol e nuvens de manhã e a tarde devem ocorrer pancadas de chuva com trovoadas mínima 13 graus e máxima 26 confira agora como fica o tempo hoje em todo o Rio Grande do Sul o tempo segue instável na maior parte do território gaúcho na metade norte onde serão registrados os maiores volumes de chuva as precipitações ocorrem de forma contínua mas com intensidade moderada os acumulados nesta região não devem ultrapassar a marca de 15 milímetros já na metade sul chove em forma de pancadas isoladas alternadas com períodos de melhoria na campanha e na fronteira oeste porém o tempo fica firme com sol entre nuvens em razão de uma massa de ar seco e frio que se aproxima dessas áreas a temperatura máxima para Porto Alegre hoje é de 18 graus em Uruguaiana na fronteira oeste 19 em Passo Fundo no norte do estado 17 graus em Santa Maria na região central 19 para o litoral norte para Mandair Torres também 19 graus no sul do estado em Pelotas e Rio Grande 17 graus no sul do estado 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 17 graus